Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga, ela joga E o vídeo de hoje é o último açaí da carroceria, ganha! Tô aqui com essa caminete e a carroceria dela tá aqui ó, pronta, pronta pra receber muitos itens Pra quem não sabe, o último açaí é um vídeo de resistência Resistência não pode fazer xixi, não pode dormir, não, vou liberar no início pra eles sentarem Mas a partir do momento que eu falar em pé, é em pé, enfim, resistência Não pode comer, não pode dormir, essas coisas, beleza? E nem vomitar Vem pra cá, Davi, Duol, Rafa e Marcos Nossa, muito isso Quando ela falou, quando ela falou vomitar, já bateu o pego Tem vontade de fazer xixi, aí eu falei, nossa Não, é que pra você, você lembra que eu falei que se tivesse um like na última resistência ia voltar, né? Voltou Na última, na última eu perdi, quase que eu perdi Nossa, gente, assiste isso, pelo amor de Deus, gente Última a tirar a mão da Ferrari A P, a P, ele perdeu triste, triste Porque ele, enfim Eu aguentava muito, só que eu deitei Não pode deitar Bom, enfim, porque eu tinha falado que a partir do momento que a Ipé era em pé É verdade Seguinte, gente, já participou de resistência? Já participou já? Você já? Não O resistência tem que participar do gelo O gelo Ah, é do gelo, verdade Verdade Mas essa aqui é um pouquinho diferente Essa eu vou trazer coisas meio ruins Ovo, tinta, vinagre Mas pode sair a hora que quiser Gelar a Disney Gelar a Disney Pode sair a hora que quiser, beleza? Já, já, vamos antes de entrar Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo Se perdeu, vou ser o maratão do Camila Louros Tivemos três vídeos por dia Meio dia, quatro horas e sete e meia Salve, Domingos Vamos lá, então Big Brother, começa agora a prova do líder São cinco e cinquenta e quatro Me bota na parede, tá? Pode entrar Ah, gente, muito fofo, vocês meninas Pode entrar, pode entrar Aí, ó Se ajeitem ali Né? Peraí Vai ficar talvez um pouquinho apertado aí, né? Vai não Que caro Que caro Que isso? Pode sentar, não? Ele vai ficar sentado É? Tá pensando Tá pensando o que ele vai fazer É, o início que pode tudo, né? É, você tirou a escada por aqui É, mas é a hora Mas ela deixa Ah, aí é doido Eu sou velhete Na verdade, pode entrar Bom, pode, senta aí Não, é sentado na carroceria Você tá fora da carroceria Tem essa regra? É o último a sair da carroceria Você tá fora Ou dentro da carroceria ou em pé? Ou dentro da carroceria ou em pé? Porque não dá pra ficar em pé Dentro da carroceria Bom Declade precisava de uma maior Começou a prova Cinco e cinquenta e cinco Já, já eu começo aqui Bom, já, já eu começo A Bia safada Se safou nesse vídeo, né? É só pra ficar olhando, gente Porque eu passei de um Gente, eu quis chorar Eu quis chorar Agora todos eles vão É pesada A resistência aqui é pesada Vamos ver quem vai levar Essa vitória É verdade Ele já tá usando mimimi aqui, Camila Eu não consigo ficar acertado Não, daqui a pouco eu vou mandar todo mundo Aproveita, tá? Porque ele não vai passar nem cinco minutos Que eu vou mandar todo mundo Ficar em pé São peças Primeira rodada Água Água e sai? Ninguém vai sair? Então tá, a partir de agora Todo mundo em pé Para, Davi Vai, para Ai, gelado Já, gelado Já, gelado Espirado Quando a banqueira não vier Eu tô dando para o Davi, gente Ele faleceu Vai, vai, calma Vai, vai, calma Olha aqui Olha aqui Não pode estar sentado Eu fiquei sentado Eu tô em pé O Davi, quando eu atrás de mim Não vale Ele tá tomando chancar na bigólia Eu tô me aguento Não, mas vai ele também Olha aqui O barco se tá me acertando Não, você parou Não, você parou Não, você parou Olha aqui Ó, deu para dar uma olhadinha Deu para sentir um friozinho Pode ligar lá A vontade de fazer assistir já é reto Que ó, 5,58, 6 horas Já vai começar o frio, né Então, vamos deixar esse ventinho um tiquinho Viu, gente? Não Só um ventinho Não, vai estar frio mesmo Tá, real Mas ventando não tá não, né Tá, sim Então vamos ventilar, mamãe Porque assim Como a gente tá na garagem Que é fechado Pode ser que venda o ventinho dali De fato Mas até então Eu não tô sentindo A Ferrari tem o ventinho agora, hein É que eu tô seca Nossa, você esqueceu que você tá aqui dentro Nossa, mano Que negócio de sofrer Você esqueceu É, a gente pegou um ventilador Nossa, você tá frio Tomou música rádio Bom Daqui a pouco eu volto com mais alguma coisa, tá? Chega na gatinha na balada, né? Tá ali dançando Só um minuto pra cara do barco Ele tem que assim Não sabe, não sabe Ó, você tá dançando Tadinha, ainda com frio Olha que sapato esquentando ele Não encosta nela Não encosta nela Você é tão chata, mal Você vira pra ela Você não sabe o nome dela, hein Você não sabe Você vira E aí gatinha Seu nome é Alice? Não Porque eu acho que a gente ia ali Se beijar Ai Eu não posso pedir pra sair Eu não posso pedir pra sair Depois é Ô, Pé Esse o nome da pessoa Foi Alice Foi esse o bicho É porque a gente vai Alice aqui beijar Alice aqui beijar Meu Deus Ela Eu sou dobe Já que eu já descobri seu nome Eu posso descobrir o sabor do seu beijo Eu juro que eu posso Eu não posso Eu não posso Eu não posso É, ó Já que eu descobri seu nome Eu posso descobrir o sabor do seu beijo Beijar E aí Nem vai ser louvado Já na tomada Nossa Sabe uma boa boa dessa de seu nome que eu já vi O cara escreve seu nome aqui Seu nome Esse é Seu nome Não é o nome Mas você no meio da balada Se eu tiver seu nome tatuado Você me dá um beijo Aí ela Não Aí vai lá E o cara mostra seu nome O mais legal seria Você não falar assim Não 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 Eu não posso Eu não posso Não Não Bom Eu acho que esse povo está muito animadinho Já vou trazer a segunda Segunda rodada Ainda é de boa Porém vai que, né? Alguém sai com a espuma de carnaval De que? Espuma de carnaval Ah, de carnaval É de carnaval Eu vi que é carnaval Não gosto disso Bom, seguinte Isso aqui Só tome cuidado com o olho, né? Porque é sabão Dica Lê, 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 lê Ela não tá nem aí Não, dica Lê, 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 lê Uai A gente entra no clima Já é sobre Então qual que é Uma almoça de carnaval Lê, 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 lê Lua de cristal Lê, 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 lê Gente, todo mundo tá bem safado Se escondendo aí Que eu vou ter e pinte Fazer isso É Como é Puta vida Tá nem dando fugir Fala não, vai não, vai Lê, 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 lê Ai, vai ficar com a cabeça Como é que é chuva de cristal Bola de navio Bola É uma aula de quê? Bola de navio? É, como é que é? Tchau, não Ah, enfim Tu conseguiu pensar na música Que eu tava com a desanimada Bom, aí só vai Você tá com a música Não, caiu no olho dela Caiu não, caiu não O meu caiu, mãe, já sai Ah, caiu tranquilo? Mãe também O meu caiu também Foi de boa Olha o bicho Tem um bichinho aqui É não, é ele Ai, tá tudo bom Agora é o olho do que é? Caiu os olhos? Ah Caiu? Esse jogo no meu olho Esconderam, esse pobre escondendo Caiu, olha Tem no meu ouvido, mano Não, não Não, não Não, não Não dá pra ele Lógico que não Lógico que não O Davi, né Ele é igual aquela criança Que o pai fica assim Para E o menino Eu não vou parar Gente, Davi é uma criança Eu não vou parar Eu não vou parar Eu só vou brigar em pé Tá Bom, seguinte O sabão é só pra dar uma animada Mas o sabão não é de desistir Então já vou pensando Na terceira rodada Camila, peraí, peraí Peraí, peraí Eu quero falar uma coisa Sabe o que eu tava percebendo? Não tem Gabriel aqui pra tirar a camisa Ou você não tá feliz hoje? Feliz? Eu tô super feliz Mas tem um marco Mas tem um marco Olha isso Eu vou gravar Eu tô... Tira Tira Eu tô tomando tiro também Porque eu sou semifuado Tira Tira Porque eu sou semifuado Bom, eu vou pensando a terceira rodada Enquanto esse fica aí Vou deixar mais um cadinho aí Preciso contar uma coisa pra vocês, Tinha Ah, lá vem Eu não vou dar conta Não dou conta mais, gente Já? Não dou conta mais Então, já tinha comentado com o pessoal aí Que eu tô com... Pipocô Tô com o Fubs que tem quebrado aqui Gente, ele quebrou de fato o... Porém, ele iniciou o vídeo tão parecido Falando Vou ganhar Tem o último eu perdi de bobeira Esse eu vou ganhar Eu achei que eu ia sair primeiro Mas sabe que ela conheceu? As mulheres representam as pessoas Comecei, ó Na hora de pular demais aqui Eu comecei a sentir Do carnaval? Do carnaval Aí eu falei, né Mas carnaval tem isso aí? É melhor a gente pular com a Páscoa agora É, né? Entendeu? Então, velho Velho, temos o primeiro desistente Com quantas horas? Deixa eu ver Começamos o horário Cinco e pouco Era cinco e cinquenta e quatro Lembra? Que até... Seis e nove Ah, gente, ok Quando eu tiver com o coxo ok Aí eu quero brigar Seu mimimi Tchau Pra você Mas é que na última Valia No último rolê Valia No último dia Valia um rolê de Ferrari Essa aqui vai ficar um final de semana Agora já saiu? Já saiu Se a gente quiser saber o prêmio mais Mas agora você sabe o que eu vou fazer Você já saiu Eu vou ajudar a Camis Igual o Jean Mas a última vez Abstruei vocês Não tem Mas eu sou mais resistente Que você agora Ai Acabou o negócio Vai tomar seu bode Aí você volta Pra me ajudar Enquanto isso Eu já vou trazer a próxima rodada Temos aí, amiga? Temos Tita Olha, ela tá rindo Eu queria passar uma cara deles Eu vou tirar até a camisa Não vou repassar Não tem nem sentido Dentro da camisa Você vai passar nele Mas enfim, né? Ó, é o seguinte Tinta Você comeu, tá? Bom, é o seguinte Alguém sai da tinta? Não Não O que é um peito Pra quem tá toda cagada? Ah, tá com toda cabeça Falar isso, tá? Porque tinta ainda Tinta também Duma, já que você não foi tomar banheira Você quer me ajudar com a tinta? Porque eu tô com medo de sujar minha unha Que é branca Aqui Ela falou que aqui é o Pedro Que é a diarreta pra vir Não, não Isso não vale, não Não, amiga Não é Não, amiga Não, amiga Não, amiga Não, amiga Não, amiga Eu tô falando que não vale Tipo assim Vou passar a tinta Vamos lá, então Pra quem dá de faculdade Sabe como é que é Isso aqui é trote É, exatamente Nossa, é verdade Mas calma Não, calma não Fecha o olho, vai Não, dentro do olho, não Fecha o olho, não Fecha o olho, né? Pelo amor de Deus Nossa senhora Vem cá É que eu sou meio lenta Amiga, é isso Eu sou de medicina Adentada O que você faz na faculdade? Nutri Piu-piu Piu-piu Vem cá Não, joga um roxinho nele Ah, vai Joga um roxinho Né, né Né, menino Errei Vem cá Vem cá, Marcos Pega o pincel Ah não, eu não vou pagar isso Se não vai ficar Olha Você vai esticar a sua porta Peraí Deixa a sua botar Calma Deixa eu Pente Direito Ai, não ficou muito gato, gente Amei Cheguei Cheguei, cheguei Olha o Davi Tá achando que vai fugir, né Peraí Reda aqui, reda aqui Davi Vem aqui, Davi No Davizinho E aí, pro Enfim, tá A gente vem aqui na ca... Ei, 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 ei Ó Ah, já pra que entrar na brincadeira? Vamos entrar na brincadeira Cês, peraí, Davi Calma Acabosa Olha ela Ó, sabe o que a gente pode fazer agora? Peraí O que a gente pode fazer agora? Nada, né Não, peraí Você achou que eu só achei Ai, Davi Aqui, ó Com a tinta Daqui a pouco eu vou fazer igual aquele cachorro molhado Assim, ó Tem que jogar aqui no motorou Creme, 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 ó Cadê esse braço? Tá aí? Não, tira meu relógio Nossa, amiga, é verdade Amiga do céu Esqueci esse pequeno detalhe Ó, pintou tudo ali Eu achei que tava tudo pintado Tá lindos demais Ó, amiga, Rafa Júlio, tá muito gracinho O amarelo, roxo e rosa Eu achei Eu achei que ficou muito pesado Davi já fez uma hidratação do cabelo No rosto ali, né Ela disse o que é Ela pegou aquela peça das cores, tá ligado? Só o Marcos que tá limpinho Nossa, eu não tinha peço Por que ele fez isso? Eu não entendi nada Por que ele fez isso? Ele queria fazer um tie-dye na gente Ao vivo Gente, bom Sabe quando ele que eu tava pensando? Olha só, gente Deixa eu falar um negócio com vocês Mas seja O Marcos, ele foi o único daqui Que não Ele Quando ele entrou na faculdade É uma coisa que ninguém sabe Quando o Marcos entrou na faculdade Ele entrou em pandemia Aí, ó Acabou Não teve trote Eu tive trote Mentira Tipo um trote Desastre Você não foi no trote, não Para de mentir Fiquear O pessoal Eu tomei um A galera jogou ovo assim, ó Nas costas O pessoal do trote é pesado É? Daqui a pouco eu vou pincar com ovo Então também Vamos fazer uma Quero ver Agora sim, amiga Agora sim Eu acho que daqui, velho Tudo que vinha agora Você não tem por que desistir, né? Não, assim Eu não estou sendo para você, amiga Ai, gente Já tem uma torcida aí Gente, vocês forem Tim Rafa Tim Rafa, comenta aí Dez Dez pessoas Comentando dez É igual eu Gente, quem está torcendo Para o Marcos Comenta o emoji De bicicleta Quem é fã do Davi Comenta Relógio Não Comenta Aquele emoji de bosta Não Ela é péssima Ó, ó Dá a rente deles Então, cadê? Deu a conta deles Seis e dezessete E o jogo continua Amiga, vocês me chamaram de Amiga, vocês me falaram Não, vem aqui Vem aqui, amigo O Davi não vai Comenta o emoji de bosta Amiga, eu sou o emoji de bosta É muito fofo Eu vou te dar uma almofada Amiga, você não vai me defender Amiga, as pessoas Que estão torcendo para você Vai me defender Isso Vai comentar o emoji de coração O emoji de coração Do lado de baixo Isso aí, gente Vocês dois Se vão defender o Davi Sabe, antigamente Quando a gente tinha O carta branca No jogo A gente falava assim Não, você está ótima Davi, a gente te ama Davi Eu estou me sentindo aqui Numa cena de novela Que os dois estão se conectando Colocando a mãozinha Na mãozinha Aí além de prova De resistência Aí já veio na mão Olha aqui Olha o tamanho Então, pera Então, pera Olha o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho da mão Vou ver o tamanho do beijo Também, vai Beijo Dá um selinho Então, de barulho Dá um selinho E eu tenho que ficar Ainda prova de resistência Ver que os dois beijarem Ainda É porque a sua namorada Não está aqui dentro Olha o que temos Para a próxima rodada Oslo Eu estou out Eu vou tomar No meu banho Assim Não é isso Mas não era ela Que tinha falado a frase As manéas O peito É, o peito 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 Mas, gente O ovo É quase Está cagado Entendeu? Ah, entendi É isso Se você vai sair Veia, veia, veia Aproveita Vem aqui Produção Olha o chão Desse negócio Mostra Tá Tá bem top Parabéns É isso Parabéns Você fez em São 6h23 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 A gente começou 5h55, eu acho É, quase 30 minutos Quase Quase Então é isso Parabéns Vai tomar seu banho Obrigada Que os dois continuam É lógico Continua Então, você Coloque em um Só que a gente podia sentar, né? Eu acho que Senta aí Senta aí Pra ser uma coisa fofa Uma conexão Minha lá Cada um podia quebrar Uma na cabeça do outro Ah, legal Tem que ser na cabeça É E não muito forte Tem que o Davi Vamos fazer um discurso Tipo, o que você sempre quis falar pra mim E o que eu sempre quis falar pra você O que começa Você começa Seu olho É muito bonito Eu achei que ele não ia jogar agora não, tá ligado? Eu posso jogar agora Eu também achei que não Eu ia começar a falar Eu acho que ele ia começar a falar várias coisas Mas eu ia ser um discurso Eu nem ia estudar É porque eu sempre quis falar de novo Ninguém esperava Ninguém como eu te disse Você sempre fala pra ele Aê Foi melhor do que se a gente tivesse m dar na ovada É o melhor Nósросfati é um forte aqui E eu vou na testa Esses participantes Eles mesmos Estão se sabotando Vamos deixar eles aí Um pouquinho Com o ovo Com o cheiro ruim e já já a gente volta né o povo de casa quer saber ninguém quer saber mas enfim quando você conhece o da vida não o davi sabia que é de todo mundo tá aqui a pessoa como conhece há mais tempo depois a gente virou muito amigo muita gente já viajamos juntos você e o marcos há um ano a gente é ficava gostava das mesmas mulher aí uma vez aí que a gente deu um rolê junto e tal aí a gente chegou a discutir por causa de uma menina ela veio ela veio eu viajei que o marco pegou ela a gente discutiu com o lado a gente viu pessoalmente falar mano quer saber no final ninguém pegou ninguém porque que eu envolvi nesse assunto mesmo né vamos pra próxima rodada calma de chocolate alguém sai para ele isso aqui não é ruim não é fedendo porém é melequeno você chegou nesse nível é bem ruim não é gruda os cabelos tudo gruda tudo então é isso hoje eu vou virar um bobo aqui eu acho que tinha que sentar você tinha que sentar você tinha que sentar isso assim não tem rodinha você tem que ser alto você faz tipo um sorvete mesmo um dois treze sandaizinho aqui ó para cair no rosto em que é o ideal e deixa o marcos também a calda não é tipo tinta não mas aí a gente faz isso aqui ó porque a gente é legal rapaziada boa skin care e prefere de morango eu já joguei calda de morango agora baixa aí vai eu amo que ele sempre duvida do que eu vou fazer ele fica assim pra mim eu não sei se você lembra no meu foi assim também eu peguei o jane perguntou qual que eu preferi no final pra jogar as duas pois quem quer aqui pra dar espinha é tipo isso é tipo isso bom ai agora eu sei tudo sujo enfim vamos deixar eles um tiquinho com a calda e já voltamos os meninos estão resistentes tá é a música da nave né ó agora você quer que eu te dou uma notícia boa não posso não posso não posso não sei se vai ser dessa forma mas no meu depois disso foi mato negócio no mato na camisa ele não pinica mas eu posso fazer tirou a camisa do closet a gente tirou a camisa pra limpar ele pra colocar assim de guerreiro sabe o treino que eu falei com o davi ele eu não sei como é que vai ser mesmo no meu teve mato e mato sem camisa pinica até amanhecer amigo eu não estou conseguindo me mover aqui ó grudando é tá vendo mas aqui uma pergunta que eu vou passar pode vocês estão bem? bem? ou amigo ficar em pé é melhor porque o chão dessa carroceria é aquele é dói um pouco aí ficar ajoelhado é ruim ou seja, não deixe eles ajoelhados é ajoelhados não pode levantar não pode levantar aí se não encosta aqui ajoelhados perde o joelho já pioraram a resistência é isso é verdade e meu pai chegou meu pai chegou gente a gente está com medo vamos sair vamos sair então gente já vamos para a próxima o teste da resistência gente do céu meu pai chegou esse é o próximo nível meu pai esse é o próximo nível é o que é isso próximo nível é a mistura maluca a mistura maluca ela tem ó cheirinho barro café molho inglês ovo é moço é uma mistura calma deixa eu perguntar uma coisa pode cheirar pode cheirar é uma mistura maluca cheira aí ajoelhem-se não alguém sabe ó não sei se vai não ter resistente por isso deixa o like aí se você ainda não deixou se inscreve no canal e ativa o sininho de dedicação para não perderem o vídeo se perdeu passa a maratona camela agora nos queríamos 3 vídeos por dia meio dia 4 horas e 7 e veia sábado de mim uuuh ô gente cheira aqui deixa eu fazer uma pergunta que já me deu ah é não dá se eu sair o marco vai ter que levar isso se o marco sair eu vou ter que levar isso isso se nós dois sair ninguém leva isso a gente vai sair a rafa que ganhou mas aí a rafa leva vai mas é melhor a rafa porque eu não falei pra você não se quiser levar vai desistir aí nós dois poderíamos ó quer sair amigo mas você vai levar tá bom você vai querer levar não mas será que é a primeira vitória no marco? marcos brinca oia vai ter um desistente ou não ó enquanto eles decidem eu vou explicar pra vocês o negócio que eu falei meu pai chegou meu pai chegou meu pai chegou porque esse carro é do meu pai meu pai ele tem um apego com o carro surreal meu pai é dono de uma agência de carro enfim e também porque tá novinha né e também gente porque é um carro né todo mundo tem que ter um cuidado com o carro no mínimo enfim é o mínimo não joga em terra no seu carro não tem da carroceria ali é tipo que é lugar de carregar mesmo as coisas e tal mas aqui na lateral então se meu pai chegar ali e ver esse povo ali a lateral do carro não sei o que ele vai pirar por isso que a gente tá tipo assim meu pai chegou ai tá todo mundo tipo ai meu deus lembrando gente não faz esse caso não porque eu falei mãe a gente ainda tá gravando ai eu só ouvi a ferrara acelerando ou seja acho que meu pai e minha mãe foi dar uma voltinha minha mãe sempre me ajudando vai e aí alguém sai ou não vai ter um vencedor nessa ou não o jogo continua ó você acha que eu sou amiga depende de você ó eu acho que você aguenta eu acho que você aguenta isso é terra lama água não acho que seja moroso ou molho inglês molho inglês é o próximo nível é mas aí vai de você eu vou ficar quebra no meu olho ai ai tá quebando meu olho vai sair vai sair vai vai mesmo o dinheiro tá muito ruim ixi calcamos temos o vencedor tem que jogar o resto joga o resto é o resto todo pode jogar mais um pouquinho o cheiro tá bizarro vem meu deus do céu cadou de novo o cheiro daquilo ele tem suportado mas galera calma calma pro vencedor calma pro vencedor calma pro vencedor que ele ele foi guerreiro ele foi guerreiro ele foi guerreiro e posso te falar uma coisa se pá na próxima você desistiria não a próxima era vinagre desistiria ou não não é não vinagre acho de a pele deixa aí ai ele tá quase vomitando sai daí sai daí que você é o grande campeão ai virar graça aqui meu novinho ai tchau tchau ei não ahhh fica louco fica aí vou fazer o tiktok pô quem tá falando isso foi esse menino foi gente bom querido dizer que parabéns vocês completaram com seis e quarenta e um quase uma hora de prova né porque começou com seis e vinte e cinco não e aqui levando em consideração cinco e vinte e cinco o Davi tá invicto que adora arraso amigo parabéns parabéns você é muito boa tô com wi-fi bom gente deixa o like se vocês quiserem mais gente resistência comenta muito ai que a gente faz quando o seu cópice melhorar você promete pro povo ai que tá torcendo por você prometo eu quero a parte dois da Ferrari então tá o Gabriel deu voltinha eu não então beleza então beleza a gente vai fazer mais resistência o Marcos o Marcos é muito fraco na resistência o Marcos é mimimi gente o Marcos é mimimi gente ele tosse por ele porque ele também é o mimimi mas enfim nossa você fez isso pro você sabe você sabe você sabe o que vai acontecer uma inimizade vai ser criada agora não não quando ele foi ele ele foi embora se você não tivesse perdido só jogado era uma coisa era pra acabar com o estilo ah entendi olha o Marcos é a tua então tá gente eu vou embora antes que esse menino joga em mim mesmo um beijo pra vocês e tchau tchau